Seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Band Imóveis. Bom, grandes negócios em imóveis para venda e locação, é claro que você encontra aqui no programa Band Imóveis. Bom, e hoje eu vou apresentar grandes oportunidades para você e para a sua família. Então fique por aí que o Band Imóveis está começando agora. Aqui na sua vitrine de imóveis de Maringá e região, é claro que você encontra os melhores imóveis. E para começar, olha só o que eu preparei para você. Para você que busca modernidade, conforto e segurança. Temos esse lindo apartamento, localizado em área nobre de Maringá, no edifício Lá Reserve, na Avenida Laguna, Zona 3. O apartamento possui uma vista privilegiada. Com amplo espaço, três suítes, sendo uma master. Sala de estar e jantar integradas. Sacada com churrasqueira. Cozinha e quatro vagas de garagem. Área privativa de 228 metros quadrados. E área total de 512 metros quadrados. O edifício possui área de lazer com piscina, playground, churrasqueira e muito mais. Venha conhecer e se encantar. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9101-0944. A Sandulo Imóveis está no mercado imobiliário há mais de 40 anos. Sempre trazendo para você os melhores imóveis para venda e também para alocação. A empresa conta com profissionais altamente treinados e qualificados. Trabalha também com grandes lançamentos, avaliações de imóveis, assessoria jurídica, administração de imóveis residenciais e comerciais. Além de oferecer toda a segurança ao seu cliente. A Sandulo Imóveis trabalha para sua satisfação e confiança em cada negociação. Gostaram? Então venha fazer uma visita. A Sandulo Imóveis está localizada aqui na Avenida 15 de Novembro, número 832, na área central de Maringá. Ou ligue. 4.009-1331. Você já comprou o seu terreno? Ainda não? Então vou mostrar para vocês o Jardim Gambino. Um empreendimento com infraestrutura completa. Localização privilegiada. Há dois minutinhos você já está no centro da cidade. Está localizado na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho, entre a Avenida Nildo Ribeiro da Rocha e Contoro no Sul. Ao lado do Jardim Itália, próximo ao NIC, o mais novo centro médico de Maringá. Pertinho de escolas, supermercados e demais comércios. Com infraestrutura completa e monitoramento 24 horas por câmeras. Lodes comerciais e residenciais a partir de 300 metros quadrados e liberados para construir. Inclusive, tem terrenos liberados para verticalização. E um diferencial aqui no Jardim Gambino é que você pode financiar o seu terreno e a sua casa juntos. Aqui você constrói a sua casa do jeito que você quiser. E quem proporciona tudo isso é a Val Financiamentos. Exato. Existe a possibilidade do financiamento do terreno somente e também da construção. Se por acaso você já comprou o terreno aqui em Quitô, você pode financiar a construção. Ou se você quer fazer o financiamento do terreno e também financiar junto à construção, também é possível de fazer. E é o mesmo processo para mim. Eu vou te orientar desde o início da primeira conversa até o final desse processo. Então é muito fácil mesmo, né? A pessoa não pode perder essa oportunidade. Não pode perder porque assim você realiza o sonho de comprar o imóvel e ainda construí-lo do jeito que você quer. Não precisa comprar ele do jeito que um outro construiu sem pensar no teu jeito de ser, como você gostaria que fosse esse imóvel. É por isso que a gente está aqui, para facilitar a sua vida. O nosso trabalho é fazer o financiamento para você. A gente só te pede os documentos e você traz para mim e eu faço para você. Venha conhecer. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 99972-2444 ou 3034-8835. Olá, corretores de imóveis. Eu sou Estela França e hoje estamos aqui com o palestrante da Expo GoiMob Maringá e vocês vão ver o Guilherme Volk entregar o melhor conteúdo para vocês. Fala aí, Guilherme, o que você traz para nós dia 3 de setembro na Expo GoiMob. Dia 3 de setembro eu estarei no Expo GoiMob para falar sobre atendimento alto padrão. Como oferecer um alto padrão de experiência a seus clientes e dessa forma vender mais e melhor. A importância de fidelizar, de criar relacionamentos duradouros que geram o negócio durante toda a sua carreira. Vai ser espetacular e eu aguardo você lá. Para você que busca tranquilidade e ao mesmo tempo muita aventura e lazer. Só que em Porto São José tem tudo isso e muito mais. Além disso, para você que quer investir ou morar aqui, conheça agora o Mirante São José, um grande empreendimento da loteadora CSJ. Um loteamento bem localizado, em frente ao Porto de Areia, na entrada de São José. Terrenos comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados e infraestrutura completa. Venha viver momentos incríveis com a sua família. Visite o plantão de vendas no local ou ligue 3024-0283 ou 99910-1283. Para você que quer abrir um negócio, temos essa ótima oportunidade de locação. Amplo Barracão, localizado em ponto estratégico, na Avenida Doutor Alexandre Rasgula F, em Maringá. Área útil de 200 metros quadrados. O valor da locação é especial. Não perca essa oportunidade e venha conhecer. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9901-0906. A Imobiliária em Gavile tem uma ótima oportunidade para você que quer alugar um imóvel comercial. Localizado na Avenida Paraná, próximo ao Colégio Marista e demais comércios. Possui três salas amplas. Duas salas pequenas, três quartos, cozinha. São 300 metros quadrados de área construída e 400 metros quadrados de terreno. Gostou? Então venha e aproveite. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária em Gavile. 3026-7675 ou 988-363-607. Que tal você curtir o seu final de semana com seus familiares, amigos, na beira de uma churrasqueira, piscina? Mas olha só, o José Ângelo Corretor tem uma excelente oportunidade para você, né Zé? Com certeza. Temos essa magnífica casa no Jardim Riviera, às margens do Rio Paraná. Completíssima. Tem quantas suítes, passa para a gente aqui e acomoda todos, né? Amigos, familiares. Com certeza. Temos três suítes, toda mobiliada, alto padrão. O acabamento também? Impecável. Tem que vir para conferir. Essa casa é maravilhosa e a localização também é perfeita aqui. Fica a 100 metros da rodovia, do acesso para toda a cidade. Muito fácil. Muito fácil mesmo, né? Quem vem de Maringá para cá? Quem vem de Maringá, passa em frente ao resort, onde está a minha imobiliária e a 100 metros da rodovia está essa magnífica casa. Falando em imobiliária, então passa o endereço para a gente certinho e o seu telefone de contato que eu tenho certeza que o pessoal em casa está bastante interessado. 44-991-46-5058. Então, gente, não perca essa oportunidade e venha conversar com o José Ângelo. A venda é esse ótimo terreno localizado na cidade de Itambé, próximo ao centro da cidade. O terreno é de esquina, possui 312 metros quadrados e está quitado. Não perca essa oportunidade. Ligue agora 9-9989-0055. Vista privilegiada. Segurança. Ótima localização. E lazer completo. Seja muito bem-vinda ao Royal Garden Resort Residência. Um dos melhores condomínios às margens do Rio Paraná. Possui espaços exclusivos e infraestrutura completa. Com piscinas adulto infantil, ciclopista, pista de caminhada, campo de minigolfe, pet park, marina, trapiche, pir, rampa náutica, parque infantil, pista de cross e BMX, pista de skate, quadras de beach tênis, de tênis e polo esportiva, quiosques com churrasqueiras, espaço zen e muito mais. A localização é privilegiada na rodovia que liga Porto São José a Porto Rico. Venha desfrutar desse paraíso com a sua família. Aproveite as condições especiais de pagamento. Agende uma visita e venha conhecer 999751669. Olá, corretor de imóveis! Você ainda não fez sua inscrição para a Expo GoiMob? Corra, senão você vai ficar de fora! Será um dia riquíssimo em conhecimento na área de marketing, vendas e relacionamento. Você não pode perder! Corra e garante seu ingresso antes que acabe! Te vejo lá! Olá, pessoal! Hoje estou aqui, ó, na frente do terreno do Blanc. Isso mesmo, o lançamento da Constituição Ajuste está fazendo o maior sucesso no coração da Zona 3. Eu estou aqui na rua em Auma, pertinho aqui do Sintra. Último empreendimento entregue por eles, vendido, 100%, sucesso, as pessoas estão morando, satisfeitas. E eu vou falar hoje tudo a respeito do Blanc, nós vamos mostrar o decorado. E eu vou demonstrar para você que quer poupar por mês, quer dar um upgrade no seu imóvel, quer comprar o seu primeiro imóvel também, que o Blanc é um empreendimento completo. Tem até quadra de bicho de tênis, tem muita coisa bacana e você vai gostar demais. Estou aqui, ó, na frente do terreno. E você, que tem a oportunidade de passear o Sintra de Semana, dá uma olhada como essa rua é tranquila e você vai adorar trazer a sua família para investir e morar aqui no Blanc. Vamos lá? Vamos conhecer o decorado. Pessoal, chegamos e o que a gente nota? Essa integração total entre cozinha, a sala de jantar e você vê que a composição com essas cadeiras foi muito legal porque dá o conforto e, né, uma sala de jantar, mas também para o dia a dia, para o café da manhã, para o lanche da tarde. Aqui a gente tem uma sala integrada, uma sala de TV. Você vê que cabe bastante gente. Esse decorado ficou muito legal com toda essa marcenaria que foi, encobriu todas as paredes. Muito bacana, o estilo de pintura. E aqui a gente já está integrado com a sacada, ó. A sacada do Blanc é realmente uma sacada parece que de um apartamento de 100 metros, pessoal. O Blanc tem 79 metros de área privativa. Você pode escolher uma vaga, você pode escolher duas, você pode escolher duas vagas paralelas. você pode escolher entre três quartos e dois quartos. Então, é uma planta flexível, um apartamento super bem, super bem organizado. Eu estou aqui na sacada, então a gente tem a churrasqueira, a pia, esse sofá em L que você pode aqui também posicionar uma bancada, você pode colocar banqueta, você pode colocar mesa no canto. Então, realmente é muito tranquilo para você organizar o apartamento conforme você queira. um quarto e à esquerda uma suíte super legal. Vocês vão ver aqui. A gente se vê no próximo vídeo. espero que vocês tenham gostado aqui do Blanc e não percam a oportunidade de visitar o decorado. Tem muito importante você vir decorado, nem que for para passear. Até a próxima. apartamento para locação, perfeito para estudantes, localizado pertinho da UEM, na rua Oswaldo Cruz, zona 7. O imóvel possui um quarto, sala, cozinha e vaga de garagem. Área útil com mais de 47 metros quadrados. Venha conhecer. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Sandri. 3224-5632 ou 9-9-9-9-0-1-0-1-0-9-0-6. E aí, gostaram das grandes oportunidades que eu mostrei no programa de hoje? Muito bom, não é mesmo? Mas hoje eu fico por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e amanhã eu tenho mais oportunidades para você e para a sua família. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri